Diotchi com Namastê. Autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação! Namastê! Hoje, no nosso Diotchi no cinema, assistimos... Eu não sou um homem fácil. Eu não sei falar francês direito, então melhor não falar o nome do filme em francês, não. Queria comentar com vocês, se vocês já conhecem alguma coisa de Diotchi, esse livro é um livro que a gente comprou lá na Índia, há uns dois anos, três anos atrás. A gente tem toda uma série a ser publicada sobre ele, mas hoje a gente vai falar sobre a vida de Buda, a Mercúrio, que é nessa página aqui, 163 em diante. Ele fala sobre a história do casamento de Mercúrio de Buda, com uma pessoa que nasceu do sexo masculino, aí depois virou para o sexo feminino, aí depois virou para o sexo masculino, um negócio um pouco interessante. E tem um gancho muito importante a ver com esse vídeo, que está na Netflix, como vocês podem ver, que é a história de um mundo, onde todos os problemas que a sociedade contemporânea tem de machismo se tornam invertidos. É bem engraçado. Tem uma cena que as mulheres estão jogando pôquer, aí uma mulher fala assim, dois reis. Aí a outra mulher que joga depois fala, duas rainhas, e as duas rainhas ganham. Eu não sei se você joga pôquer, mas tem a ver com o contexto do jogo, que tem a ver com o contexto do Mercúrio também, etc. Da conquista, do galanteio, que é um tema que vai muito nesse vídeo. E se relaciona no de outros bastante com a ideia da Casa 6, de quais são os seus direitos, o que é o certo, o ativismo político, etc. Que é relacionado a virgem, pelo menos, tem relação, que é governado por Mercúrio, que é exaltado e tem mula tricôno lá, ou seja, tem muito essa conotação de uma sociedade, o que é sociedade correta, quais são as leis que são corretas, e acima disso também está relacionado, acima, conjunto a isso, está relacionado ao feminismo. Falando em conjunção. Esse filme tem um horário espetacular. É claro que a gente tem um bias aí, um bias cármico, para todo filme pegar filme relacionado a horário, mas paciência. Algumas sacadas são muito interessantes do filme. Faz a gente, assim, realmente ter um olhar um pouco mais estrangeiro, alienígena, fora do comum, em relação a normas da nossa sociedade, vistas de uma maneira caricatural, como esse filme coloca, geram um certo grau de reflexão, bastante polêmica, né? Então, podemos dizer que esse vídeo, ele é uma boa conjunção ali, tanto de Raul, quanto Mercúrio, quanto Vênus, em Virgem. Lembrando que em Virgem, em Vênus fica debilitado, o que faz com que, eventualmente, valores femininos sejam colocados de uma maneira deslocada, como tem... Aqui eu não vou entrar na discussão se existe o feminino ou o masculino em absoluto. Eu só vou colocar aqui no de outro, se essa distinção existe. Não importa se o feminino está no corpo de uma mulher ou de um homem, é uma questão que se coloca. Por exemplo, tem grahas, que por mais que serem por natureza de ação, por serem masculinos, elas têm performance, elas têm características do que é associado ao feminino, como, por exemplo, Chukra, que é Vênus, e Chandra, que é traduzido como Lu. Então, no de outro, existe essa distinção entre a natureza feminina e a natureza masculina. E há necessidade dessa distinção, ainda que isso não necessariamente justifique um monte de estupidez social que a gente acaba justificando culturamente, etc. Tem umas frases assim... Esse filme, ele tem uma qualidade de... Não de direção, mas de roteiro fantástico. O filme, em termos de roteiro, é muito bom. O roteiro está muito associado à Casa 3, que também, teoricamente, é associado a Gêmeos, que também é associado ao Mercúrio. Então, Mercúrio nesse filme, realmente... A pessoa que escreveu isso deve ter um Mercúrio espetacular. Mas, esse roteiro, ele toda hora, assim... A cada 2, 3 minutos, ele me solta uma pérola na tua cabeça. E ele vai transformando o filme. Ele tem uns 4 filmes aí dentro. Em diferentes estágios. Estágio inicial, estágio negação do inicial. Estágio negação do negação, estágio negação do negação do negação. Então, ele é uma coisa, assim, que não é exatamente confuso, porque o roteiro é muito bem costurado, mas ele cicla durante o filme. E com uma qualidade de questionamentos, deixando você um pouco confuso e um pouco perdido durante o roteiro. Mas, e agora? Como tem a ver com essa questão que a gente normalmente fala das eras, né? Mas, esse filme a gente não vai entrar nas eras, porque é um filme fictício, não tem um conceito de um aspecto de longa data, como a gente falou nos outros vídeos. Mas, ele traz esse elemento do que é correto, do que é legal, em termos de jurisdição, né? E do que é o absurdo disso, do que é o alienígena disso, de se sentir alienígena a uma sociedade ou não. Então, esse filme, ele ajuda bastante a gente a entender muito das temáticas que estão dentro do signo de Kani Arashi, Virgem Sideral. E essa questão da polêmica dos sexos, dos gêneros, tem várias sacadas muito interessantes no filme. São uma hora e quarenta e cinco de filme, ali com, ou menos que isso, uma hora e treinta e oito, eu acho, com muitas questões para se refletir e para se discutir. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, sugiro você assistir no Netflix. Eu não sou um homem fácil. E deixe seus comentários aí, para ver o que você conseguiu associar de outros a esse filme. A nossa proposta nessa série é você ver Diotis na frente dos seus olhos. Não importa se a pessoa tem um mapa na tua frente ou não, não importa se ela existir ou não, o Diotis não precisa de um mapa natal para a pessoa existir. Ele é todo um estudo da simbologia do karma, da simbologia dos arquétipos. E você pode ter esse olhar antropológico do Diotis também. Então, eu convido você a assistir esse filme, deixar os comentários. Aguardo você na nossa próxima sessão de Diotis com Namastê. Calma com karma. Aprenda Diotia e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Namastê.